Oi galerinha, domingão, deve estar aqui a 3 e meia, 4 horas, começou o jogo agora, acho que é 4 e 15 por aí, né? Filho e marido querendo comer biscoito, então resolvi fazer biscoito rapidinho. E eu não ia filmar não, eu ia fazer rapidinho aqui, mas resolvi dar uma paradinha pra filmar pra vocês. É bem simples, espero que sirva pra alguém, tá bom? A primeira dica que eu vou dar pra vocês é essa aqui, ó. Preciso medir uma xícara no meu copo de medida de margarina ou manteiga. Eu coloco a medida de uma xícara de água gelada e completo as duas xícaras com manteiga. Agora a gente descarta a água e tira a nossa manteiga de dentro. Pronto, sem fazer bagunça. Aqui eu vou colocar amido de milho. O amido de milho que eu tenho, gente, é que assim, ó, quando eu morava lá no sul eu comprava caixa grande daquela marca famosa. Aqui eu tô voltando agora, então eu já usei duas, três marcas e tá funcionando super bem, tá? A receita que eu tenho é 200 gramas de amido de milho. Porém, eu sei que vocês em casa, a maioria não tem, quer fazer agora, correr e fazer agora. Então eu medi de uma xícara e meia no meu copo de medida. Eu acho que é muito... eu acho, não, eu tenho certeza que é muito importante vocês terem um copo de medida em casa, tá? Aqui dentro. A receita pede 5 colheres de sopa de farinha de trigo. Eu vou peneirar pra ficar leve. 5 colheres de sopa de açúcar. E 3 colheres de sopa de coco. 1, 2, 3. Coco que eu amo, de paixão, não ganho nada pra isso. Espero que sim, um dia eles mandem pra mim uma lembrancinha. Porque eu tô sempre falando deles aqui, eu amo esse coco. Esse aqui é o fino, tá? Que eu comprei. Mas o grosso dele é perfeito, é por isso em todas as minhas receitas, tá bom? Os flocos deles, parece... quando você coloca no doce, parece que é fresco, vocês acreditam? De tão perfeito que é. Eu amo, tô apaixonada, tô encantada por essa marca. Agora eu vou dar uma misturada e depois eu vou colocar a mão. Aí vocês vão falar, Cris, vai colocar a mão com a unha pintada. Minha unha tá curta, tá limpa. E dona de casa não tira esmalte pra fazer biscoito nem pão, não. Quando der meus doces pra vender, ensinando vocês, eu tô usando lumba. Porém aqui, como eu decidi fazer agora, não tem como usar lumba. Vai ser de mão mesmo. Eu coloquei aqui na minha pedra pra ter certeza que todos os ingredientes vão se misturar. Mas se você tiver uma bacia... Eu tô precisando comprar uma bacia, gente, sério. Pra fazer essas coisas. Aí vocês fazem a bacia, porque aqui ficou muito alto pra mim. Eu já tô baixinha. O meu mármore aqui é alto. Então, meu braço ficou doendo. Não tem que sovar, não. É só misturar os ingredientes mesmo. Não leva fermento também, tá? Eu vou fazer pequenas bolinhas no forno untado com margarina e farinha de trigo. Ou no papel manteiga. E já vou... Enquanto eu vou enrolar as bolinhas, o forno já vai aquecendo 180, tá bom? Quero mostrar a textura dela pra vocês, olha. Tá? Essa textura aqui. Se você tiver aquela margarina forno e fogão, da mesma marca do chantilly que eu uso, ela é perfeita também. É que a minha acabou. Tá? Eu tô usando a quale mesmo. Agora, eu só estou fazendo as bolinhas mesmo. Tamanho, você que vai decidir. Porém, eu acho que ir pequena, assim, fica mais crocante e saborosa. Mas pra diferenciar um pouco, eu pego, faço assim, tá? Agora eu vou fazer o quê? Passar no açúcar, açúcar cristal e pôr pra assar. O outro tá quase pronto, tá cheirando aqui. Eu não vou falar o tempo de forno, porque é tão delicado eles e vai depender muito de cada forno, tá bom? Eu citei algum vídeo, não sei qual foi o vídeo, acho que foi um vídeo de bolo de chocolate que eu fiz. Que eu fazia biscoitinho aqui pra filhote e a pessoa pediu pra ensinar. Eu esqueci o nome da menina. Ela pediu pra mostrar. Então, assim, eu não tenho um bolo, um biscoito específico, assim, que eu tenho que fazer sempre. É, tem umas duas, três receitas aqui que eu gosto. Eu acho que o legal com criança, principalmente da idade do meu, assim, cinco, seis anos, é só o fato de levar eles pra cozinha e ter uma coisinha diferente, que é isso que eles vão guardar pra memória, né? É o biscoitinho da mãe, o biscoitinho da avó. Você não precisa ter muitas coisas pra fazer um biscoitinho que vai agradar o neto ou agradar o filho, entendeu? O macarrãozinho, você é filho, o macarrãozinho com salsicha já tá perfeito, ele já gosta, entendeu? Um ovinho, o meu, então, adora ovo. Leve mais o seu filho pra cozinha. Já que seu tempo, geralmente, é só na cozinha, né? Que a gente trabalha com doces, o tempo da gente é muito na cozinha. Então, a gente tem que tirar proveito disso aí. Agora ficou escuro, mas eu não vou pegar minha luz pra colocar aqui, não, que vai demorar bastante. Olha só, fica assim. Porém, eu gosto dele menor, tá? Olha a diferença do tamanho que eu gosto e do tamanho que eu enrolei. É que eu tava com pressa pra ver o resultado, pra ver o jogo. O tamanho que eu gosto é esse, inclusive, vem de lá perto da minha cidade, na cidade vizinha. É desse tamanho, mais saboroso, fica bem crocante. Esse aqui também fica, mas o tamanho ideal é esse aqui, ó. Mais ou menos a tamanho da cabeça do dedinho, tá vendo? A diferença. E aí, esses aqui também eu fiz assim. Esse aqui daria dois, tá? Bem fininho mesmo. Boa, agora eu tenho um recadinho pra vocês aqui rapidinho, tá? Neste vídeo eu não vou colocar a minha cara. Esperar esfriar, pra tirar da forma, por ele ter manteiga ou margarina, ele quente, então fica sensível. Dizem a vocês que receitinha como essas, vamos ter bastante daqui pra frente, mas não nesse canal. E sim no outro canal, que eu vou deixar na descrição do vídeo. É importante você entrar hoje, se inscrever, porque vai ter bastante coisinhas lá, tipo essas, assim. Biscoitinho, um pãozinho, bem coisa simples, que eu não vou estar colocando nesse canal agora. Mas é importante vocês estarem nos dois canais, tá bom? E a outra coisa que eu vou dizer pra vocês, que ontem eu fiz um passeio rápido, gravei um vídeo, mas eu não coloquei nesse canal, eu coloquei no outro. Se vocês quiserem ver, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo e tchau. Bom café pra vocês aí, espero que vocês gostem da receita. Beijo, beijo, beijo. O Mauro já comeu, tá agoniado, o que querendo comer de novo? Tchau! Se gostou da receitinha, deixe seu like, tá bom?